O gestor da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Caxias divulgou que houve mais um ataque de raposas na zona rural. Com este caso, sobe para 10 o número de pessoas feridas por raposas no município desde o mês de junho deste ano. O caso mais recente aconteceu no final de agosto, quando seu João Batista, morador do povoado São Bartolomeu, foi atacado e ficou ferido na perna. Já no último domingo, o aposentado Manuel Vila Nova Assunção, de 105 anos, foi atacado na porta de casa, no povoado Piaçava, que fica a pouco mais de 40 quilômetros da sede do município. O idoso foi ferido no pé e na mão. Ele estava sentado numa cadeira, ele inclusive não tem visão, e a raposa saiu de lá direto na porta dele e agrediu ele, mordeu ele no pé e mordeu na mão também. Seu Manuel, também conhecido por Nezinho, foi socorrido por familiares que chamou pessoas para abater aquele animal que estava agredindo o seu Manuel naquela oportunidade. A raposa que atacou o seu Manuel foi morta e queimada por populares, o que acabou impedindo que a UVZ recolhesse o animal para realizar exames que possam detectar ou não a presença do vírus da raiva. Seu Manuel Vila Nova foi levado para o hospital por familiares, recebeu vacina e está sendo medicado. O estado de saúde dele é bom.